Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Cabelo Bagusado Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou fazer o que eu mais amo fazer aqui nesse canal Que é uma faxinona, uma super mega faxina Por que eu vou fazer uma super mega faxina? Porque tá precisando demais gente, tá um caos, essa casa tá... tá um caos Tô com... hoje tô fazendo 38 semanas e um dia Hoje é o dia que eu vou fazer essa faxina, eu vou fazer essa casa mudada da água pro vinho Não vai ser rápido, não sei quantas horas vai ter esse vídeo aí Mas vai dar tudo certo E vai ter gente que vai se identificar, porque quem nunca deixou a casa ficar tão bagunçada, né? Só eu? Será gente? Não sei Ou será que não? O Brian tá na casa da minha mãe, né? Porque a gente tá na espera do Theo aí Então, como minha mãe mora muito longe Não tem como eu lá vir buscar ele No momento que eu começar a sentir dores Ou ter contrações Porque ela mora muito longe, gente De verdade, muito longe mesmo Então, não tem como ela vir buscar ele assim A hora que precisar, né? Então ela tá ficando com ele esses dias Aí ela vai trazer ele pra mim aqui Eu vou matar a saudade Porque essa casa fica muito chata, assim De verdade Porque eu moro do lado da casa da minha sogra, né? Mas... E a tua sogra não fica com teu filho? Gente, ela trabalha também agora o dia todo Não tem como ela vir do trabalho dela pra ir buscar o meu filho E o Leonardo também, né? Meu esposo também trabalha o dia todo Não tem como sair do trabalho dele pra ir buscar ele Porque na última consulta que eu tive Que eu tinha que ir de emergência pra maternidade Eu tive que levar ele E vocês viram no outro vídeo Como ele sofreu um bocadinho, né? Lá na maternidade Não tinha como ele ficar Não tinha quem fosse buscar ele E ele acabou, né? Não ficando muito à vontade lá Então eu prefiro que ele fique bem No caso da minha mãe Venha aqui matar a saudade Como vizinha dele Gente, começando aqui pelo quarto Porque minha casa tem dois cômodos, né? Mas aí tem o quarto, a cozinha e o banheiro Então eu vou mostrar esses locais Antes de dar a faxina Ui! Eita, já comecei a cansar Começando aqui pelo quarto Tem a cama aqui pra arrumar Aquela ali é uma roupinha que eu vou dobrar As coisinhas que ele ganhou do bebê chá dele agora Tinha umas roupinhas Tinha uns paninhos, né? Eu já lavei tudo As meinhas, coisa mais linda Aí eu vou passar Pra colocar algumas coisas já na malinha maternidade Olha que lindo Minha sogra que deu Depois eu descobri, gente Que foi minha sogra que deu E aquela sacola da bemol Não significa que essa meinha era da bemol, tá? Fui trollada aí pela minha sogra Ontem ela me contou Enfim Aí eu vou dar uma passada nessas roupas Algumas coisas aqui já vai pra mala maternidade Que eu vou gravar com vocês Logo em seguida desse vídeo As coisinhas bagunçadas aqui O espelho quebradão ali É... Aqui Essa aqui é uma fralda que ele ganhou ontem Da minha sogra Recém-nascida Eu abri aqui pra ver o tamanho dela Pra ver se eu ia levar pra maternidade Mas eu resolvi que eu vou deixar aqui Pra ele usar quando ele chegar em casa Porque ela é bem pequenininha Mas... Eu acho que talvez seja o suficiente O tanto de fralda que eu já tô levando, né? Que eu tô levando já Um pacote de 18 unidades Então acho que já é o suficiente Aí eu vou arrumar aqui a cama Que tá bagunçada Aqui Notebook Tá aqui que a gente tava editando o vídeo ontem Aqui é uma roupinha pra dobrar As malinhas dele Que ainda não tá completa Esse colchão aqui tá aqui Porque a minha mãe dormiu aqui, né? No dia do bebê chá dele Aí a gente desceu o colchãozinho Vou devolver pra cá Se eu conseguir Essas roupas aqui é pra Lavar Esses lençóis aqui também Esse aqui tem que tirar daqui Essas bagunces aqui São os brinquedinhos do neném Que ele tava brincando aqui também No dia do bebê chá É... Isso aqui é aquilo que eu falei pra vocês Que eu vou me livrar Pelo muito Deus Graças a Deus Pra cá Tem baguncinha aqui Bagunçada aqui também E... As fradas já foram todas misturadas De novo, gente Pelo amor de Deus Eu acho que Aqui ainda tem só M Mas aí ele ganhou mais fraldinhas M's Aí eu vou Descer, né? Tentar tirar as P's de cima Botar as M's E coloca aqui Se couber Porque também, ó Já tá chegando lá em cima, né? Vou tirar esse vestido aqui Que eu ia doar Aí deixei aqui pra doar Mas não doei ainda Então eu vou tirar daqui Já guardar em alguma sacola Arrumar aqui Arrumar aqui E arrumar aqui Aqui tá dobradinho Graças a Deus Aqui também tá dobradinho Aqui é uma caixa Que tem umas Umas baguncinhas Eu vou ver o que que eu posso tirar daqui Me livrar e tirar essa caixa daí de baixo também Enfim Gente Ali embaixo Essa mala aqui É uma mala Cheinha de roupas Que eu tenho Que eu não uso Por causa da barriga São muitas roupas Que eu não uso E o que que eu faço? O que que eu fiz, né? Porque da outra gravidez Eu joguei todas Todas foras Joguei fora Dei pra mim Doei minhas roupas De... Antes da gravidez, né? Do meu filho Brian Agora não Agora eu guardei tudo Porque depois da gravidez Eu emagreci muito E precisava Minhas roupas Eu não tinha mais nada Então agora eu vou ter Porque eu vou Eu guardei tudo Enfim Esse é o caos Que está O quarto, gente Está um caos de verdade Pelo amor de Deus Gente, tu não tem vergonha De mostrar isso? Não, eu tenho não, gente Nem um pouquinho de vergonha Mentira, eu tenho sim Aqui, ó Minha janelona Ela abre daqui até aqui Mas não entra Não entra um vento Nessa casa, gente Por isso eu ligo o ar-condicionado Inclusive eu vou já ligar Deus me defederai Eu vou mostrar pra vocês Como que está a cozinha Começando aqui Opa Pelo chão Ai, meu Deus Tá Precisando varrer e passar porno Não sei se eu vou lavar Vou ver ainda Aí aqui Eu já tinha arrumado aqui Já está todo bagunçado de novo Porque as pessoas vão As pessoas Vão procurar as coisas aqui Não sabem procurar direito Só sabem bagunçando Isso aqui, gente Eu coloco aqui Pra ficar organizadinho Esses remédios aqui Antes de sair de casa Meu esposo sai todo dia de madrugada Depois do trabalho Aí ele toma os remédios dele Aí Meu filho também toma a vitamina dele Eu dou pra ele, no caso, né E É que o sono sempre fica aqui também na porta Antes de sair Usa, entendeu Fogão Não tem muito Entardido pra tirar do fogão Mas Eu vou dar uma limpadinha nele Com bom bril Pra ficar brilhosinho Aqui são as minhas coisas de fazer bolo Que eu já Já estão lavadas Esse aqui não saiu Glitter Estão lavadas Esse aqui São Que chegou do bebichá do Tel No dia do bebichá do Tel Quando voltou pra casa Voltou cheio de corante Aqui embaixo tá cheio de corante E Chantilly e tudo E eu ainda não lavei Ainda vou lavar Na parte da pia Tem aqui Louça pra guardar Louça pra lavar Até que não tem muito, né, gente Olha Tá, mas Aí eu tirei essa sacolona aqui Da bemol pra mim É E colocando lixo, né Porque eu acho que hoje vai sair bastante coisa daqui É O que mais Coloquei roupinha aqui pra bater Tem que limpar essa geladeira Mas eu não sei se eu vou dar conta de limpar ela hoje Na parte da mesa Temos Muita bagunça Isso aqui é pão Pra tomar café Minha lixeirinha ali tá Muito lotada Isso aqui já vai lá pra sacola também As baguncinhas aqui Muitas bagunças Que são roupas pra dobrar Muita roupa pra dobrar Muita roupa pra dobrar ali também Só fui tirando a corda E colocando aqui A cadeirinha do hotel Vou dar uma higienizada também Banheiro Roupa suja Algumas sujeiras aqui Que eu tenho que tá Esfregando Peguei aqui minha bachorinha Já liguei o ar-condicionado Vou começar Vou deixar aqui a porta E a porta-condicionada Ficar bem Forte aqui dentro Agora eu vou fazer primeiro É tanta coisa Que eu tenho que descobrir Que eu vou fazer primeiro Roupa suja Minha boca é toda suja Eu tava comendo e sujou Borrou o batom, eu tava experimentando esse batom Aquele que a gente comprou naquele dia lá dos 5 reais Minha boca é toda suja 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Que é o tanto de lixo que ficou pra gente querer jogar Esse aqui é quem? Quem é esse? É o Breia querendo fugir Aí aqui eu não arrumei aqui no caso, né? Imprimi umas coisinhas ali pra mim fazer É isso, gente O que eu consegui arrumar, eu arrumei Aí De resto, pedi pro meu esposo fazer Quando eu chegar Enfim, gente, como eu disse pra vocês Eu não sei se eu falei aí Tentei fazer o máximo que eu pude aqui em casa Tentei arrumar bastante Acabei de tomar o meu banhozinho Agora eu vou dar uma relaxada, né? Pra descansar um pouco E é isso, o que eu consegui fazer eu fiz Aí o que sobrou, o esposo faz quando ele chegar Né, gente? Porque eu tô me sentindo muito, muito, muito cansada Agora no final da gestação O neném tá conversando bastante E tá brincando E esse é o motel E esse é o motel, meu amor? O meu boquinho Vamos lá, mamãe Então, com o banho aqui Você pega esse pranque E eu coloco aqui na amarela Pega Vamos fazer o que? Um barco Um barco? Como é que faz o barco? Esse já vai pra cima É esse, mano Pronto E agora com a amarela Não, eu tô com saudade de você Tem outras aqui Não, esse aqui não pode Mas E esse que? Pode Não, esse daí não Não, eu tô com saudade de você Não, eu tô com saudade de você E esse aqui não pode Não, eu tô com saudade de você E esse aqui não pode E esse aqui não pode Eu sei mais Ai, 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 ai Vai Foi difícil Foi difícil É difícil É, eu tô com a partida de Correcador É É É É Mas tem mais aqui Esse aqui, ó Esse daí, né Aqui, aqui Isso aqui? É Aí Eita Foi legal agora, né Ai Pega aquele ali, ó Esse verdinho aí Que a gente colocou Esse aqui Verde Verde é o quê? Muito Sim Pronto É Estruturado, né Eita O que mais? Ai, você tá me ligando O que mais? Pra botar um link Aqui, assim Aê Agora é Ficou Não tem mais, né Não 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 Eu não tenho Acho Mas ficou legal, né Ai, achou Que legal Ai, achei outro Ai, achei outro Ai, achei mais outro Ai, achei mais outro Dó'o ver Bora, pede-lhe as cores Depois Vai Caiu, né Já 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 Esse que vai rolar Ai Ai Que vai Aqui É assim Que que é isso aí Vamos ver Ó Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Eu peço Por favor Que você deixe seu like Se você tiver gostado desse vídeo E Se inscreva no canal Se você for novo por aqui também Tá chegando o dia De noite De noite Tá chegando a noite Enfim, gente Eu espero muito que vocês continuem com a gente Com a nossa família aí E Que mais Comida Compartilha esse vídeo Com quem, amor? Papai Compartilha esse vídeo Com todo mundo E é isso, gente Ajuda a gente a crescer aí Nesse canal Tá bom? Beijo Tchau Tchau